Ei moça, só vim perguntar se esse teu coração tem dom Se não tem até vida bandida eu abandono Pra te ver sentando, pra te ver jogando Senta gostoso em que eu perca a pose de malandro Vim jogando, jogando, jogando Pra soltar o beat, fudeu O que ela fez comigo, o texto pra bandido Sem medo, desvia, apaixona Na cama, meu, porque ela chama de conde supiranha Loucura, se ela fez comigo, o texto pra bandido Sem medo, desvia, apaixona Na cama, meu, porque ela chama de conde supiranha Cortando na sua palavra Esse é o DJ Bigoros, gente, mas eu não vou dar O maestro do rio, então Vamos cantar, pro bebê, bebê, vim fica até garrafi Só vim se bugou 이야기 a pouco Foi gostoso demais Foi gostoso demais Mãos nos neve pra namorar Quase gostoso demais Mãos nos neve pra namorar M tá vendido Você pode gostar de carona do coral Vou aplicar pedida Apliquei chaco em 2 no golpe Vou aplicar pedida Apliquei chaco em 2 no golpe Fonte o следide de sigma Futei自己 em 5OTHER Pode pintura, coisa Corabó que ela fez comigo, o texto pra bandido Sem medo, desvia, apaixona Na cama, no meu screaming, ela chama de conde supiranha Loucuras que ela fez comigo, desculpa bandido, sem ver tudo e se apaixonar Lama meu porque ela chama de coisas que eu tenho Loucuras que ela fez comigo, desculpa bandido, sem ver tudo e se apaixonar